Música Muito bem, vamos à correção do exercício que foi deixado no vídeo anterior sobre potenciação de frações algébricas. Foi colocado primeiro esta fração algébrica aqui para a gente calcular esta potenciação. E aqui eu tenho, então, a fração algébrica menos 3a elevado à quinta potência sobre m elevado à quarta potência. Isso tudo elevado ao cubo. Olha, antes da gente fazer conta aqui com os números, eu preciso pensar o seguinte. Eu tenho um número negativo, um valor negativo elevado a um expoente ímpar. Então, o resultado eu já sei que é negativo, porque é menos vezes menos. Mais vezes menos, menos. Então, o resultado disso aqui é negativo. Agora, o restante eu vou fazer bem passo a passo. A gente não precisa ter pressa. E eu vou elevar o número ao cubo e vou elevar também o a elevado a 5, a parte literal, ao cubo. Então, isso aqui é 3 ao cubo vezes a elevado a 5 elevado ao cubo. E aqui embaixo também, a potenciação de fração algébrica é, a gente eleva o numerador e o denominador à potência dada. Então, aqui embaixo eu vou ter m elevado a 4 elevado ao cubo. E agora, está beleza. A gente sabe que é negativo. E aí, o resultado, a gente já chega nele agora. Olha só. 3 ao cubo é 27. E a elevado a 5 elevado a 3. Aqui eu vou usar aquela propriedade das potências. Quando eu tenho a potência de potência, eu multiplico os expoentes. Então, isso aqui é a elevado a 5 vezes 3, 15. Beleza? E aqui embaixo, como que fica? m, 4 vezes 3, 12. Então, o resultado dessa potenciação é esse aqui. 27 a elevado a 15 sobre m elevado à décima segunda potência. Beleza? Agora, nós vamos à fração algébrica aqui de baixo. Essa potenciação. Como que vai ficar esse cálculo? Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho aqui x mais 1 e x menos 2, ambos elevados ao quadrado. Só que isso aqui é o quadrado de uma soma e no denominador eu tenho o quadrado de uma diferença. Eu vou usar aquela regrinha dos produtos notáveis. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer isso aqui. x mais 1 sobre x menos 2 vezes x mais 1 sobre x menos 2. e aí utilizar a propriedade distributiva da multiplicação. Você vai gastar muito mais tempo. Aqui eu já vou usar a regrinha de produtos notáveis. Então, eu vou abrir parênteses. Se você não está entendendo o que eu estou falando aqui sobre produtos notáveis, embora esse assunto seja estudado antes de fração algébrica, normalmente, nas escolas, se você tiver dúvidas sobre produtos notáveis, você pode procurar aqui no nosso canal a série de vídeos envolvendo esse assunto. Produtos notáveis é muito importante para que você consiga resolver esses exercícios aqui de maneira rápida. Então, olha, o quadrado da soma é igual ao quadrado do primeiro termo. Qual é o quadrado do primeiro termo? O quadrado de x, que é x². Mais, porque aqui eu tenho mais, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Duas vezes x, 2x. 2x vezes 1, 2x. Mais, sempre mais, o quadrado do segundo termo. Qual é o quadrado de 1? 1. Beleza, então, o numerador é isso aqui. E o denominador, eu tenho o quadrado da diferença. A regra é muito parecida. O quadrado do primeiro termo, x², menos duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então, menos duas vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Mais o quadrado do segundo termo. O quadrado de 2, 4. Pronto, essa aqui, essa fração algébrica é o resultado dessa potenciação. Se a gente calcular isso aqui, x mais 1 sobre x menos 2 ao quadrado, é isso aqui que a gente tem que obter. Beleza? Então, está corrigido mais um exercício para você. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho